Oi, 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 meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o canal da professora maluquinha e sua trupe. E hoje nós vamos ouvir uma história! Vocês gostam de histórias, né? Hoje eu vou contar uma história que se chama O que não cabe no meu mundo. Mentira! Mentira! É uma coleção da editora SEDIC. E hoje nós vamos ouvir sobre a mentira. Mas antes de começar a história, já deixe seu like, compartilhe com todos os seus amigos e deixe aqui um comentário se você gostou da história. E antes também de começar, vamos cantar aquela musiquinha? Mãozinhas para cima! Osquindolele, osquindolele, lalá, osquindolele, uma história eu vou contar. Osquindolele, osquindolele, lalá, osquindolele, uma história eu vou contar. Existe um monstro nojento e bem pilântria, chamado mente-monstro. Ele é verde e, apesar de muito alto, tem pernas bem curtinhas e finas, parecendo dois palitos de dente desengonçados. O mente-monstro é falso como ninguém. Ele é incapaz de falar a verdade e vive arrumando confusão com suas histórias malucas. Mas o que ele gosta mesmo de fazer é de se enfiar na nossa boca e de lá ficar nos mantendo mentir feito loucos. O problema é que mentir não é legal, por vários motivos. Primeiro, porque quando mentimos para alguém, estamos mentindo, na verdade, para nós mesmos. Depois, quando mente-monstro nos faz mentir, a coisa toda parece que não tem fim. Uma mentira precisa de outra mentira para sobreviver e de outra, outra, outra e mais outra. Quando mente-monstro começa, parece que nunca acaba. Tem tanta gente no mundo que começou com uma mentirinha de nada. E hoje está todo enrolado, preso nas cordas do mente-monstro. Essas pessoas estão se tornando tão feias e nojentas quanto ele. Mas lembram que eu falei que um mente-monstro tem pernas curtas? Vocês sabem por quê? Hum, porque com pernas tão curtinhas, assim ele não consegue ir muito longe e em pouco tempo fica cansado e então é pego facilmente. As vezes fazemos uma coisa errada, algo que alguém falou para não fazermos. Aí ficamos com vergonha de falar que erramos. E aí parece que a única forma de não brigarem conosco é mentindo. É verdade que até conseguimos escapar uma vez ou outra, mas é uma escapadinha de nada. Porque se mentimos sobre algo errado que fizemos, estamos piorando o erro. Sim, piorando o erro. E por causa disso, as pessoas vão ficar muito tristes conosco. Sim, porque mentimos. Ficamos assim meio mostrengos verdes. Só então é que descobrimos que se tivéssemos falado a verdade, tudo teria sido bem diferente. E toda aquela sensação pesada de vergonha e culpa não teria tomado conta de nossos dias. Mas vou contar um segredo para vocês. Sim, quando encontra uma que sabe que mentir não é correto, ele fica todo trêmulo e desaparece na mesma hora. Por isso, lembrem-se sempre de dar valor à verdade. Somente ela é capaz de afastar o mente monstro para longe, bem longe dos nossos dias. E aí meus amores, gostaram da história? Nossa, que monstro feio, né? Um mente monstro. E você? Já deixou alguma vez o mente monstro entrar dentro da sua boca? Hã? Hã? Se deixou, não faça mais isso, tá bom? Não deixem mais o mente monstro entrar na sua boquinha. E ó, afastem ele para bem longe dos seus dias. Tá bom, meus amores? Se gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e até a próxima história. Beijinho, ó. Tchau, tchau. Tchau.